Agora sobre o projeto de lei 108 de 2021, que autorizou e autoriza a compra de vacinas pelo governo estadual e setor privado. Governo aqui do estado de São Paulo. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. Eu sei que o senhor acompanhou de perto esse projeto aí da vacina, né? Explica pra gente, porque é um projeto que vai autorizar o governo do estado de São Paulo, independentemente do governo federal, comprar independente, mas com autorização da Anvisa, enfim. Bom dia, Jeremias. Bom dia a todos os amigos que nos assistem pela TV Alespe. É um grande prazer estar aqui novamente falando um pouquinho sobre os assuntos pertinentes aí do momento. E dizer, Jeremias, que realmente a votação do projeto 108 barra 21, ele veio num momento muito importante pro nosso estado, né? Nosso estado que está em colapso aí, infelizmente, na questão da saúde, principalmente no tratamento do Covid. Hoje, nós sabemos que a saída para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo inteiro, é vacinar todas as pessoas e dar a condição de imunização. E assim elas poderem ter uma vida normal. Então, pensando nisso, os líderes, os deputados, os 94 deputados, se debateram quanto à questão, foi um grande debate, não só no colégio de líderes, mas também nas bancadas, que houvesse uma forma para que o estado de São Paulo pudesse ter aí uma vacinação muito mais rápida e efetiva. E um dos formatos que foi encontrado foi o que já existe também em outros países, né? Nós temos países aí que já estão fazendo a venda de vacinas para as empresas. E se nós olharmos o potencial das empresas de grande porte do nosso país, eu acredito que se eles não tivessem condição de comprar todas as vacinas para imunizar os mais de 200 milhões de brasileiros, eu acredito que uma parte realmente muito grande desses 200 milhões seriam vacinados. Até mesmo porque o camarada, ele não tem só os funcionários dele. Ele tem a família, ele tem um grande número de pessoas que trazem para ele também os produtos que ele precisa, as matérias-primas que eles precisam para poder produzir os seus produtos. Vamos dar um exemplo aqui. Uma linha de produção de automóveis. Então, eu preciso não imunizar só, vamos pôr a exemplo lá, a Ford ou a Vox, mas eu preciso imunizar todo o ramo daquele produto. Então, eu preciso imunizar quem produz o pneu, eu preciso imunizar quem produz a borracha lá no campo, eu preciso imunizar quem produz o arame, quem produz o bico do pneu. Então, se nós formos olhar a cadeia que isso pode chegar, seriam muito grandes. Então, levar para os empresários que já estão fazendo proposta, não só no estado de São Paulo, mas no país, nós temos empresários aí que já se disponibilizaram a comprar 10 milhões de vacinas. Então, se nós já vacinamos em torno de 7 milhões de pessoas, se não me engano, nós teríamos 17 milhões de pessoas já sendo vacinadas. E o que isso pode prejudicar? Houve um grande debate, mas tem que enviar essa vacina lá para o poder público do estado, do município, tem que ser por parte dos órgãos que trabalham com a questão da saúde, porque eles têm que começar a vacinar os grupos principais, aqueles que estão nas prioridades. Sim, eu também sou a favor, só que se eu tenho condição de vacinar as prioridades e tenho condição de vacinar as outras pessoas, o que eu estou fazendo de ruim? Não, eu estou melhorando a condição de vida do brasileiro e melhorando a condição de vida do trabalhador, porque hoje gerar emprego e gerar renda é essencial. Nós estamos aí com um número muito alto de empresas fechando as suas portas. Por quê? Porque não tem o apoio do governo, tanto municipal, como estadual, como federal, para que eles mantenham as portas abertas. Então, isso quer dizer que está havendo um déficit de produzir a condição de manter o país funcionando, manter o estado funcionando. E os empresários estão se organizando dizendo, nós queremos ajudar, por que motivo eu não posso fazer com que essa ajuda chegue à população e possa minimizar o número de mortes, o número de leitos utilizados nesse momento de doença, utilização de produtos que hoje nós já estamos aí, ontem eu estava lendo uma matéria que vai faltar o oxigênio daqui a uma semana em muitos hospitais, vai faltar kit de intubação, já está faltando, na verdade, em muitos locais. Nós socorremos uma pessoa de um hospital de um município aqui do interior, a semana passada, que não tem kit de intubação. Então, veja as dificuldades que estão existindo. Agora, se eu tenho a possibilidade de vacinarmos, se eu tenho a possibilidade de um município, já tem lá uma condição financeira, dele comprar as vacinas, por que motivo? Que o órgão competente não vai lá e fiscaliza a vacinação daquele município todo. Então, nós precisamos encontrar saídas. E eu acredito que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com seus 94 deputados, encontrou uma saída importantíssima. Sabemos que muitos dos deputados não aceitaram, mas faz parte da democracia. Agora, o que nós não podemos parar é o nosso Estado. Nosso Estado, como é tido aí, todo mundo fala, é a locomotiva do nosso país. Se parar a locomotiva, como fica os agões? Então, nós vamos ter um colapso no país inteiro, se tivermos um colapso. Nós perdemos tudo aquilo que é investido pelos outros países dentro do nosso país e já temos situações de que países já não querem mais o produto brasileiro. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo, a tempo hábil, fazer o combate ao Covid como deveria ser. Então, eu acho que é muito importante a aprovação desse projeto, é muito importante a sanção do governo do Estado de São Paulo a esse projeto, porque eu tenho certeza que quem quer ajudar são os empresários, os grandes, mas tem muito empresário também médio e pequeno que entraria aí contribuindo de alguma forma e se ele contribuir para que todos os seus funcionários sejam vacinados, que todas as pessoas da família desses funcionários sejam vacinados, já é uma grande conquista para o nosso Estado e contra o combate ao Covid-19. O senhor falou numa questão importante, porque imagino que grandes redes, por exemplo, de supermercados, redes de escolas particulares, enfim, não significa às vezes uma escola, um supermercado, mas pode significar uma abrangência aqui no Estado de São Paulo. O senhor acredita que pode ter um impacto grande aí, principalmente porque se fala muito em imunização de massa, que todo mundo tem que estar vacinado o mais rápido possível. O senhor acha que o impacto disso poderia ser positivo? Com certeza. E nós estamos caminhando para o Estado de São Paulo ser aí praticamente o pioneiro, porque a produção da vacina agora pelo Butantan aqui, o Butantan VAC, é uma vacina que quando o próprio Butantan produziu a vacina do H1N1, rapidamente vacinou-se todos os moradores do Estado de São Paulo. E quando a gente fala todo, a gente fala de todas as pessoas da periferia que foi lá na UBS, que se vacinou lá na UBS. Nós estamos falando dos grandes centros, nós estamos falando de uma mobilização realmente que já está pronta para receber a vacina. Agora, se nós conseguirmos imunizar todos os trabalhadores hoje, seus familiares, as pessoas que são ligadas ao seu trabalho, que nem o camarada que tem lá a entrega de pizza, ele tem que vacinar o motoboy que vai entregar a pizza. Então, esse motoboy já faz parte de uma outra ampliação do que aquele empresário está contribuindo para o nosso Estado. Então, nós não podemos perder. Se nós já temos a produção de vacina, se produzirmos para o Estado de São Paulo imunizar todos os paulistanos, todos os paulistas aqui do Estado, poxa, quanto que nós vamos conseguir avançar em prol dos outros estados, da população aí do Norte, Nordeste, que muitas vezes fica lá sem condição nenhuma? Vamos imunizar o Pará como? O Piauí como? Nós precisamos ter condição rápida para que isso venha a acontecer. Nós precisamos olhar o país, o Brasil. O Brasil precisa sair dessa situação que está. Para isso, nós precisamos achar saídas. Se nós já temos a saída de uma organização empresarial que possa vacinar todo mundo, por que motivo nós não vamos vacinar e levar isso às outras pessoas? O que nós não podemos aceitar é que não haja uma fiscalização adequada. Calma aí. Se eu vou vacinar meu município inteiro, opa, então eu vou dizer quando eu vou vacinar, quando que eu vou terminar a vacinação, mas eu vou ter a fiscalização do governo federal para poder aqui dizer, olha, aqui ninguém vai vender vacina, não. Aqui nós vamos fazer pela população. Se eu tenho 10 mil moradores, eu tenho 10 mil doses de vacina. Então, eu vou vacinar 10 mil pessoas. Ah, deu 10 mil e um. Calma aí, onde apareceu esse um? Então, nós precisamos ter a fiscalização adequada, nós precisamos ter realmente o olhar muito maior para a saúde das pessoas, porque quando se morre uma pessoa, que nem nós tivemos a morte de um empresário. Esse empresário, ele acabou a empresa dele. Por quê? A família dele vai conseguir tocar a empresa? A família dele, os filhos estão nessa empresa? Eu conheço lugares aqui que os filhos não querem saber da empresa do pai. Entendi. O pai está tocando com outros funcionários, com amigos e tal, que estão tocando a empresa. Mas a família não está envolvida nessa empresa. Então, nós temos muitos questionamentos junto ao nosso país aí, que nesse momento nós temos que priorizar o seguinte, salvar vidas, dar condição de termos os produtos necessários para atender, por acaso, quem precisar ser internado. Mas nós precisamos voltar, o comércio precisa abrir as portas. Nós precisamos voltar a toda a estrutura financeira do nosso Estado a se gerar, porque eu não vi os prefeitos não lançarem o carnê de IPTU. O governo do Estado de São Paulo não deixou de lançar o IPVA, entende? Os pedágios, os pedágios estão cobrando ali a passagem pelo pedágio desde o início da pandemia. Nós temos brigado muito contra isso. Calma aí, o pedágio é essencial? O pedágio que estão nas rodovias são essenciais? Por que motivo eles são essenciais? Entende? Então, nós temos muita coisa a debater. Mas eu acho que nós estamos andando, nós estamos discutindo políticas públicas para esse momento, corretas, e estamos tendo avanço aí com a força de todas as bancadas da Assembleia Legislativa. E a gente sempre acompanhando o trabalho do senhor aqui e dando a maior publicidade possível. Muito obrigado, deputado, mais uma vez, por participar aqui do Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Um grande abraço a você, Jeremias, um grande abraço a todos os integrantes aí da TV Alespe. Muito obrigado.